...previsão de 19 graus, pode jogar na nariz, na madrugada, 17 também continuam, no momento de água, céu no mar, 16 graus, a tarde voltam, as pancadas em 23 graus, e a noite a pirada termina com 18 graus, e chance de chover, os dois rios, o branco e o janeiro devem fazer 33 graus, e pode chover, e aí, rapaz, que não gosta desse canal não, até o Mulda, é a que não gosta do canal,